Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Fader Gamer pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês aí galera, o glitch solo de duplicação, né? Que voltou a funcionar, esse sim, solo mesmo, né? Você consegue duplicar carro sem a ajuda de ninguém, só você mesmo, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, pedi que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece de visitar nossos canais parceiros que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda pra iniciantes no GTA Online E aí no comentário fixado no topo você encontra o link do nosso grupo do Whatsapp Além também de encontrar aí também o nosso Twitter, arroba Fader Gamer 3, beleza? Lá no nosso Twitter, arroba Fader Gamer 3, você vai poder ter a oportunidade de pegar carros model, né? Junto com a equipe limba, a gente tem soltado aí toda semana, veículos model, até hoje o dia que eu tô gravando o grid aqui Mais tarde aqui, a gente vai ter a minha sessão, eu vou poder fazer uma live aí no canal Então vocês podem ter a oportunidade de tá pegando veículo stop aí É totalmente de graça, beleza? Então vale a pena seguir lá a equipe limbo, todos os membros da equipe limbo, beleza? Então vamos lá, vamos parar de enrolar, vamos embora pro link Beleza galera, então o grid solo, né? De duplicação de veículos que tá funcionando Esse grid, já vou passar aqui os requisitos do que você vai precisar, tá? Rapidinho, porque o vídeo vai ter que ficar meio longo, porque o grid é chato Então vamos lá, primeiro você vai ter que ter um bunker, né? Lógico, eu comprei isso aqui Porque é um esperto aqui, e tem uma missão na frente, que a gente vai precisar fazer um teleporte de missão Então comprei esse bunker, e você vai precisar ter também o seu centro de operação móvel, né? É óbvio, né? Mas pra quem não sabe, né? Estamos citando aí, que é o com E aqui no terceiro espaço precisa estar armazém pessoal de veículos Aqui dentro, tem que estar o veículo que você quer duplicar No meu caso aqui, eu vou estar duplicando hoje uma Slamvan Futuraccio, tá? Até faz parte da minha coleção aí, que eu sou teu no Twitter Eu vou estar duplicando ela, que é o único carro que eu encontrei aqui na conta pra fazer isso, tá? A propriedade, nós vamos precisar também desse apartamento de luxo aqui Esse apartamento que dá pra gente poder tá alterando o interior dele, tá? Vocês sabem qual é, né? O... Aquele eclipse Eu já tenho todos, então não tá aparecendo aqui, né? Mas é aqueles apartamentos lá de um milhão Que dá pra você mudar o interior dele, tá? E dentro desse apartamento, você tem que ter o serviço do Fleca iniciado Mas não pode estar na final Faz aquela primeira missão da análise E aí você não conclui a do Kuruma Porque tem que estar no quadro aparecendo lá pra gente selecionar a do Kuruma Se você tiver qualquer outro golpe em andamento Fuga da prisão, tem que ter uma missão lá de andamento Não pode ser o final Tem que ter uma missão lá de escolha no painel do golpe, tá? Então não esquece disso Outra propriedade que a gente vai precisar ter nesse grid É a agência lá do Franklin, tá? Então no caso aqui eu tenho a minha agência, né? Você tem que ter a oficina de veículos liberada também na sua agência Porque a gente vai ter que acessar ela lá em determinado momento E lá dentro tem que estar o veículo que você quer perder, beleza? Então o veículo que você quer perder tem que estar lá Esse veículo é o que vai se tornar o que a gente tá duplicando aqui Beleza? Então requisitos aí de propriedade são essa É um grid caro, eu fiz minhas contas aqui Pra você conseguir fazer esse grid De propriedade das mais baratas aqui Você vai ter que, se você não tiver, você vai gastar 6 milhões A maioria das pessoas já tem, então aí pode até estar fazendo, né? A gente precisa ter também um modo de mira diferente de outro jogador Porque a gente vai ter que estar fazendo teleporte, tá? Então a gente tem que ter aquelas duas telas de modo de mira Eu achei um jogador aqui pra estar seguindo E aí eu tô com o modo de mira diferente dele Isso aqui não é uma regra Procura, testa antes Vê um jogador aí que esteja com o modo de mira diferente E aí você muda aqui e deixa do jeito aí pra você A gente vai precisar também, galera Aqui, vir aqui em opções de ocultar serviços E deixar personalizado Justamente pras missões aparecerem no mapa Pra gente fazer um teleporte, né? De missão aqui Pra gente sair próximo do nosso apartamento aqui Beleza? Então eu acho que é isso O que tinha pra falar aqui do grid É isso daí Vamos iniciar o grid, né? Eu vou entrar aqui dentro agora E vou estar pegando o veículo que eu quero duplicar E deixar ele na posição Vou estar saindo aqui com a minha eslanvan Acho que ela não tem placa Não vai dar pra eu mostrar pra vocês Na hora que duplicar Mas eu vou mostrar pra vocês Que lá na minha agência Eu não tenho nenhuma eslanvan dessa Só tem LGH8 e alguns veículos lá Que não é a eslanvan E a minha eslanvan vai estar aqui dentro do com Ó, acho que tem placa aqui sim Ah, não, não tem O que a gente vai fazer, ó Vamos deixar ela aqui nessa posição Onde apareça aqui a setinha Mais ou menos aqui, ó Certo? Vamos abrir a porta do veículo E deixar a porta dele aberta Vamos deixar o carro aqui, tá? Agora a gente vai estar fazendo um teleporte de missão Lá para o nosso apartamento É... Que a gente vai estar fazendo aí O... O bug, tá? Então, só tá entrando aqui na missão Teleporte de missão Eu vou dar joy Eu vou seguir O meu amigo com o modo de mira diferente Quando eu estiver no lobby Duas vezes Não vou confirmar nenhuma tela Porque se ele mudar o modo de mira Eu saio da seção Então eu vou agora aqui Apertar duas vezes o meu botão PS E vou seguir ele Vocês não veem a minha tela do PS4 Porque eu não tenho placa de captura Eu gravo direto pelo PS4 Vou aguardar um pouco Se ele tiver mudado de seção Eu vou ter que abrir lá o perfil dele E dar joy de novo Se demorar muito assim É igual coisa de errado eu tenho Vou dar joy dele de novo lá agora O jogador que eu estava seguindo Saiu do jogo Agora eu estou tendo que procurar outro Para poder estar seguindo aqui Dei joy em um aqui Vamos ver aqui se ele está com o modo de mira diferente Não deu certo nesse cara Vou seguir outro Vou seguir outro aqui Vamos ver Beleza Consegui um aqui galera Então segui ele a primeira vez Veio o primeiro alerta Segui a segunda vez Segundo alerta eu nego Aí eu estou aqui Por que a gente faz isso? Até para o veículo não seguir a gente Se você entrar na missão O seu veículo vai estar aparecendo do seu lado Então aí o veículo vai sair lá da posição A gente não pode estar chamando É solicitando nenhum tipo de veículo pessoal aqui Se não você vai perder o bug Você vai ter que Chama o chefe seguro serve Chama o buzzer O que você quiser aí Mas nem moto não Tem que se virar aí Igual eu estou vendo aqui A pé aqui ó Na sola da bota É vamos lá Eu vou estar entrando aqui agora Dentro do apartamento meu Que eu falei para vocês São os apartamentos Que se chamam penthouse Então olha lá Está vendo Tem apartamento Apartamento normal Aqui é o penthouse 1 Vou entrar dentro desse Que é um apartamento Que a gente pode estar Alterando o interior deles Então é aqueles apartamentos Mais caros De um milhão Beleza Estamos entrando aqui dentro Certo Então está vendo aqui Você vem aqui Estilo de apartamento E aí você pode escolher Qualquer um aqui Para ver a prévia Certo Aí aqui tem um detalhe Se você entrar aqui dentro Do Olha o quadro do golpe Como eu falei para vocês Tem que estar aparecendo ali A missão para me selecionar Tá Aqui dentro Não dá para a gente Escolher o estilo Do apartamento Está vendo Então você vem aqui Abre um pouco a porta Aí já aparece Certo Escolhe qualquer um Você não vai estar gastando Esse dinheiro É só poder ver a prévia Beleza Escolheu Vai dar essa tela preta Aí você vai retornar Aqui E vai ficar aqui de frente Com o quadro Beleza Embaixo Está a seta para a direita Agora a gente vai seguir Aquele jogador Que a gente fez O teleporte No alerta Galera A gente vai ter que fazer Praticamente Ao mesmo tempo Seta para a direita E bolinha Para negar esse alerta Certo Eu acho que não deu certo Vamos ver Deu certo Acertei de primeira Galera Perdi o minimapa Já estou bugado Só que Isso aqui foi cagada Não é fácil Esse glitch aqui O cara falar Que é fácil É mentira Às vezes você vai Perder aqui Mais 3, 4 vezes Para poder conseguir bugar Esse glitch Ele é realmente Uma bosta Agora aqui Você não vai conseguir Sair daqui de dentro Por isso que a gente Vai ter que fazer O teleporte Aí o options Não funciona Então você abre Aqui internet E aperta Opt uns Em seguida Que aí você vai conseguir Ver o mapa Beleza Vou selecionar Aqui o meu mapa E agora A gente vai estar Fazendo um teleporte De novo Agora Lá Para a nossa Oficina Da agência Lá para a agência Tá Vamos fazer um teleporte Para lá Agora Vou entrar na missão Então vocês viram Ali o bug Ali Você vai dar Seta para a direita E bolinha Praticamente ao mesmo tempo Tá E como eu falei Eu acertei de primeira Ali Vocês estão vendo Que eu estou gravando direto Eu acertei de primeira Ali Mas foi cagada Porque esse glitch Ele é uma bosta Tá Aqui a bolinha azul Não está aparecendo Mas você pode encostar Aqui que você vai conseguir Entrar Dentro da sua garagem Tá A gente vai acessar Nossa garagem Aqui E aí a gente vai estar Indo até o veículo Que a gente quer perder Agora Beleza Então vamos procurar Aqui onde eu tenho Um LED Ó Ó Eu vou até mostrar aqui Para vocês Que eu ia ligar no mecânico Antes E esqueci Ó Tá vendo Não tenho Slavan Aqui dentro Dessa garagem Beleza Vocês estão vendo Até de primeira mão Aí carros futuros Que eu vou soltar Aí no Twitter Essa aqui é a minha conta Onde fica os ouro Do que a gente está soltando Lá no Twitter Ó Tá vendo Não tem Slavan Aqui Beleza Então vocês viram aí Que não tem Slavan Vou pegar esse LG Aqui Vou estar entrando Dentro dele Aqui ó Vou acessar A oficina E aqui eu vou fazer Qualquer tipo de alteração Nele Tá Qualquer tipo de alteração Saiu da oficina Aí agora Eu vou descer do carro E agora eu vou fazer Aqui de novo Um teleporte de missão Lá para o meu bunker Abra a internet Options Em seguida Beleza Vou fazer um teleporte Agora de missão Lá para o meu bunker Se deu tudo certo O veículo A Slavan Vai estar lá Na mesma posição E no momento Que a gente entrar Dentro dela A placa vai ser alterada Vai pegar a placa Desse LG Então o glitch Ele está duplicando Com placas limpas Aí dá para você Poder estar Vendendo os carros Aí sossegado Claro Não vai vender Um monte De uma vez Que você vai tomar Limite diário Estou seguindo Aqui o jogador Para fazer o teleporte Sigo a segunda vez Nego Certo Beleza Agora eu vou estar Entrando dentro Do meu bunker Se deu tudo certo O carro Vai estar lá Na traseira do com E aí o carro Já vai estar duplicado No momento Que eu entrar dentro A placa dele vai mudar A gente não vai conseguir Ver a placa Porque esse veículo Ele não tem placa Mas aí eu vou sair Aqui fora Ou eu forço Uma compra Aqui pela internet E vou mostrar Para vocês Que a minha slavan Original Vai estar lá Na agência E dentro do meu Com vai estar O veículo duplicado É isso O glitch É isso aqui Olha lá galera O carro está lá Então agora A gente vai estar Entrando dele No momento Que a gente entrasse Dentro dele Já mudaria a placa No caso Como esse carro Não tem placa Não vai dar Para eu mostrar Para vocês Então agora Eu vou dar seta Aqui Armazém lotado Porque o veículo Original está lá E esse é o duplicado Agora Agora o original Foi para a agência E o duplicado Que é esse daqui Esse aqui É o LGH8 É o veículo duplicado Esse é o glitch Para você retomar Agora o glitch Você vai Tirar o veículo Para fora Vai fazer um teleporte Lá para a agência E duplicar o próximo Vamos fazer um aqui Então Para poder mostrar Que é massivo O glitch Só vou mostrar Para vocês aqui Aliás A gente vai estar Indo para lá Então aí lá A gente vai ver A nossa eslava lá Melhor ainda Vamos lá Vamos mostrar ao vivo Aqui o negócio A gente continua Bugado Que a gente está Sem o minimapa Se em algum momento Você entrar Numa missão Ou se você morrer Aí você vai Aí você vai Aí galera Ó Nós descobrimos aí Que de massivo Não tem nada O carro não está andando não Vamos ver aqui ó É o carro não está andando não Então pera aí Pera aí Vamos lá Eu vi os caras falando Que esse glitch Era massivo Então é piada Então vou ter que chamar O carro aqui fora Só se for Vamos ver né Vamos ver Qualquer coisa A gente já tira dúvida Aqui Na hora ao vivo Vamos chamar o carro Aqui Deixa o like de vocês aí galera Vai que vocês é muito importante Para o canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí Ative o sininho Para não perder nenhum Conteúdo do canal Beleza Não esquece De visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado Tanto o canal Father Game Na descrição De nossos vídeos Você encontra Vários vídeos De ajuda Para iniciantes No GTA Online E no comentário Fixado No tempo Você encontra O link Do grupo Do WhatsApp O galera Ó é o seguinte Ó Não está dando Para chamar não Eu vi aí Os caras falando Que era massivo Esse glitch É piada Isso aí Ó Acho que teria Que morrer Aí ó Porque na verdade A gente está bugado Como se estivesse Dentro do apartamento Né Ó Ó lá Convidar para apartamento Ó É um carro por vez Então mano Isso aí Muito ruim Ó O outro da oficina Tônica Se estiver funcionando Ainda melhor É mais Para quem quiser Duplicar a sola Né Aí só se entrar Na missão E tiver que ir lá Bugar de novo Será que dá para chamar O cão aqui fora Vamos fazer um teste Também não dá Mano Olha Puta merda Esse gente ficou chatão Se eu entrar na missão Eu vou desbugar O carro está travado Lá dentro Vamos ver se ele destravou É galera Então é um carro por vez Se você entrar numa missão Aqui E entrar no lobby Da missão mesmo Confirmar Tipo uma missão de corrida E ir até aquela parte De selecionar os carros Na hora que você sair Da missão Você já vai desbugar Tá Então É um carro por bug Ah meu Deus do céu Não Ué Ih rapaz Eu vi vídeo De um youtuber Aí fazendo Na sequência O cara cortou O vídeo Então Que feio Cara Que feio Nossa O cara cortaram O vídeo E deixou Como se fosse Massivo Ah é galera O ganho que não é massivo Não Vou entrar numa missão Aqui Deixa eu ver Se eu Não consigo Também apertar O options Deixa eu devolver Esse veículo Devolver Vou entrar Dentro dele De novo A segunda vez E ver se ele sai Será que se eu sair Com o com Ele sai Olha Rapaz Eu vi vídeo De youtuber Falando Que era massivo Ele saiu Com o carro Deu um corte No vídeo Então Eu não acredito Num negócio Desse Não acredito Que fez isso Ó Vamos ver Se a gente vai ter Que fazer Esse rolê Então Tira o com Pra fora Vamos ver Se o carro Vai ficar Travado Aqui fora Também Tô deixando Aí Diretão Aí Pra vocês Verem Olha só Eu demoro Pra gravar Mas É O carro Não anda Galera Travado É Então É Rapaz Então Pra poder Continuar O glitch Você vai ter Que vir Aqui Vou mostrar Pra vocês Vamos Entrar Nessa corrida Mesmo Se não Desbugar Vai ter Que sair E criar Outra Sessão Desde o início Eu não gostei De esse Grit Porque É um rolê Desgraçado Vale Mais a pena Estou trazendo Conteúdo Porque Tem gente Que gosta Então Eu desde o começo Eu não gostei De esse Grit Trazendo Só Pra ter O conteúdo Aí Pra vocês E esse Grit Ele é bom Pra poder Fazer Pra quem Gosta De usar Slot Mágico Pra usar Sozinho Mesmo Com esse Rolê Vale a pena Olha lá Agora Eu desbuguei Agora Estou desbugado Vou ter Que bugar No apartamento De novo Entendeu Olha lá É Agora Estou desbugado Aí Agora Fazer De novo Galera Fazer O bug Tudo De novo Mas Aí Você faz Na mesma Sessão Beleza Só Entra Numa Missão Zinha Seleciona Lá Pra poder Iniciantes Do GTA Online E no comentário Fixado No top Encontra O link Do nosso Grupo Do Whatsapp Além Também Do nosso Father Gamer 3 Lá No Twitter Junto Com a equipe Límpica Quente Solta Solta Carros Grax Toda semana Carros Bode Beleza Então Isso aí Vou ficando Por aqui Fui Límpica Tchau